A CIDADE NO BRASIL E a CIDADE NO BRASIL 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 Bom, ganhaste mais qualquer coisinha foi? Certo. Certo. Afirmativo! Isso cresceu, pá! Acordaste, foi? Ah pá, além de me ser um bocadinho acessível, tive alguma sorte, sei lá. Estive a dar-me o Ballet Off, dar um Razer, dou o Call, as Blancs também dou o Call. Aquilo sai Rei 10 quadra, estou de Paus, eu tenho que dar-me a Paus. O da Small Blind sai a apostar, o original Razer dá o Call, eu também dou o Call. Turn, as de Paus, bem que fico com o Nus, shake, 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 pá, eu também capo o shake-ah-behind, que esta ali acaba a falar tudo como se valeu de Paus, ou de Tri, ou de uma coisa desse gênero, espero é que dobrar. River-Rei, ou seja, a dobra-o-ver, o jogador que apostou no flop também aposta no River, o outro dá o Call, e eu... e eu também dou o Call. Ou seja, um tinha 8-7 Paus, agora eu ganhei esse spot, é foda-foda-foda-foda-foda-foda. E em um spot grande, fui pá, às 40 de tal mil, fui jantar. E depois de jantar, e baixo 10, e valete 10, back-to-back, foram seguidos. E nas duas sai 10 ao flop e 10 ao turno. E levei Call em duas streets, uma delas e a outra salvei uma street de Call. Na segunda é tudo de Paus, tenho às 10 escadas. Pronto pá, e agora vou entrar aqui um bocado em modo rolo-compressor, tenho que precisar muito mais, porque os jogadores da minha esquerda são... Já estás com uma cara melhor, pá, porque já estavas ali a dormir naquela mesa, depois daquilo. Ontem... Defeitar... Defeitar, mas não ias de torneio, como é evidente. É isso. E perdem 50, mas pá, agora abrir um bocadinho, tenho fichas, tentar aproveitar um bocadinho até que o facto dos jogadores da minha esquerda, pá, seria muito... de jogarem muito poucas mãos. Ok. Let's see how it goes. Boa sorte. Obrigado. Um shortzinho. Um shortzinho. Um shortzinho. Um shortzinho. Como é que isto está a correr? Agora foi um jantar, vim, está aqui com 28 mil fichas, já perdi. Uma... Uma manhosa de as-dames, que está atrás de rei, ele está atrás de rei. Um. Se eu for para a esquina duplo, pela aposta do Call, está à noite. E tem tudo isto. Pela aposta do Reis, ele dá a Call. O livro foi check-check, ele tem... Tem sido assim a tua vida, não é? Tem. Faz parte. Faz parte, não é? Pode dar-me tua volta, vamos ver. É isso mesmo. Olha, Mzinho é isto. É? Como podes ver, já há aqui tex consideráveis. Sim. Há ali malta. Os jogadores aqui é minados espanhóis. Pois. Vamos ver o que é que isto vai dar. É isso. Então, olha. Vamos ver se ali o curto não dá uma ajuda. Maravilha. Boa sorte. Obrigado. E... Volta sempre. Vamos, bendito.